Surpresa! Ai não! Amor, eu sei que você tá aí, não adianta fingir, eu já escutei seu barulho. Já chegou? Eu não sabia que você ia vir tão cedo hoje, achei que você tava na tua mãe ainda. Ah, eu queria te fazer uma surpresa, né? Mas eu tava tentando te ligar e você não me atendeu, então eu pedi pra minha amiga me ajudar. O quê? A sua amiga tá aqui? Tá sim, ela tá pegando as coisas no carro, ela já sobe. Corre, se esconde! Essa menina não pode estragar tudo. Amor, vamos descer na sala. Ah, amor, eu tô cansada, eu só quero deitar na minha cama. Mas amor, eu quero te fazer um café da tarde, depois você vem deitar, vamos? Não, amor, não tô com cabeça pra isso agora. E agora? Não sei, vai pra lá, vai, distrai ela. Vai lá antes que ela entre. Ei, onde tá a Lu? É, ela tá descansando, coitada, volta amanhã. Não, eu quero ver ela agora. Vai embora. Amor, não, pode deixar ela entrar. Eu que convidei ela. Dá licença. Eu não tô entendendo, por que que esse embuste não tá deixando eu te ver? Eu só queria cuidar dela, só isso. Uhum, sei. E agora? Amiga, você tá bem? Uhum, tô muito bem. Ué, sua porta tá emperrada? Pode ser, ela vai estragar tudo. Ai, tá me machucando. Ei, deixa que depois eu resolvi...